Só para prosseguir nessa questão ecológica lá de Copenhague, a União Europeia exige posição do Brasil sob o uso de petróleo do pré-sal. Já estão de olho no nosso pré-sal aqui, no nosso petróleozinho, hein? O principal negociador da União Europeia para o clima, Arthur Hundi Metzger, cobrou antes do Brasil uma posição sob o uso do petróleo do pré-sal, hein? Apesar de satisfeito pela mesa não estar mais vazia de proposta de países de desenvolvimento, ele disse que ainda há muitas questões, é aberto para saber se as metas anunciadas até agora serão suficientes ou não. O Brasil falou em reduzir o desmatamento e colocou números percentuais. A China disse que vai reduzir a intensidade de carbono. E a Índia também, mas há questões pendentes. Sabemos que muito petróleo foi encontrado em frente à costa brasileira. E ele será usado em grande escala. Está já nos questionando a nossa riqueza, hein? Enquanto o Brasil era dependente de importação de petróleo, mas agora que tem o petróleozinho, o petróleozinho lá do nosso pré-sal, o pessoal já está querendo saber o que nós vamos fazer com a grana do petróleo. Muito bem, meu amigão, muito bem. Nós vamos distribuir pelo povo brasileiro. Está aí o projeto do presidente Lula, distribuir pelo povo brasileiro. Mas vamos seguir aqui as perguntas. Quais perguntas, melhor dizendo, né? Oswaldo Salles, 55 anos, Centinela do Sul, Rio Grande do Sul. O pior resultado da economia dos últimos 10 anos? Opa, vamos lá. Pergunta, não consigo entender como o presidente Lula pode afirmar que não houve crise em nosso país. Que foi só Marolinha. Que foi só Marolinha. Apesar do sinal de recuperação, nossa economia só vai crescer pífios 1,3% num ano inteiro. Será que não estamos muito atrás dos países adiáticos no quesito crescimento? Obrigado. Bom, querido amigo, realmente, até crescer já foi um milagre, hein? Me desculpe, hein? Porque, olha, todo mundo foi pra baixo. Crescer 1,3% está muito bom. Porque no ano que vem a projeção é 5%. Significa que nós estamos vendendo mais carros, mais geladeiras, né? Mais televisores, né? Comendo melhor. 1,3%. Está muito bom, rapaz. Não vou achar ruim, não. E se a crise for Marolinha ou não, uma questão é certa. Já passou. A Marola é como nuvem e é como também a própria Marola do mar, né? Marola. Vem pequenininha e vai embora. Eu discordo de você, meu querido amigo Oswaldo, porque foi difícil a crise. Recentemente, o presidente Lula, lá em a cidade de Hambúrguer, estava presente, falou sobre essa questão de acusar o nome dele de ter chamado Marolinha. Ele, quem sabe, quis apenas reduzir o drama dos brasileiros, colocando otimismo na economia, no povo para consumir mais, nos industriais para produzir mais. Porque imagina se o nosso presidente falou, Ó, gente, estamos morrendo, o mundo...